Música Policiais paulistas envolvidos em confronto com mineiros podem voltar ao trabalho, mas sem armas A decisão é do Superior Tribunal de Justiça Os ministros da quinta turma do STJ concederam abescorpos para substituir a prisão preventiva de quatro policiais civis de São Paulo por outras medidas cautelares Eles foram denunciados por tentativa de lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo De acordo com o processo, em outubro do ano passado os policiais foram contratados para participarem de escolta privada de empresários de São Paulo que seguiam em direção a juiz de fora em Minas Gerais Na ocasião, houve troca de tiros entre policiais paulistas e mineiros que também faziam segurança privada Duas pessoas morreram no confronto Além da prisão em flagrante dos policiais paulistas foram apreendidos 14 milhões de reais entre notas falsas e verdadeiras As prisões foram convertidas em preventivas O ministro Reinaldo Soares da Fonseca havia concedido o liminar para substituir a prisão dos policiais por medidas cautelares, como a suspensão das funções na segurança pública e a proibição de manter contato com os demais investigados Mas, no mês passado, o ministro revogou a medida cautelar de afastamento das funções Em nova análise do caso na quinta turma, o ministro destacou que o processo aponta que os policiais paulistas escoltavam empresários que foram até a cidade mineira para fazer negócios supostamente ilícitos No entanto, o ministro ressaltou que enquanto um dos empresários teve decretado apenas a proibição de sair do país os policiais estavam presos desde a época dos fatos Dessa forma, a turma concedeu a bescorpos para substituir a prisão preventiva dos policiais por medidas cautelares, como a proibição de ausentar-se da comarca de residência sem autorização do juiz de primeiro grau Além disso, os agentes estão proibidos de sair do país e tiveram a suspensão do porte de arma decretada